E aí E aí E aí E aí E aí Oi 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 Ai gente Olha lá Os paulistas É o galo esse É tudo caipira Vamos ter agora tudo galinha caipira Aqui ovo Tudo Vai embora Vai ser feliz Liberdade Galinha Cadê a galinha Vai lá filho Pupô Tá vindo Pupô Pera galinha Ela já quer fugir Pera Nossa já cagaram tudo aí dentro Nossa E joga bosta Diz que faz uma sujeira O Tatá falou É melhor sujeira que bicho Diz que ela tem que tomar mais cuidado Que ela amarrar até a asa dela Tem que tomar cuidado também Acho que ela voa A mulher falou Ela pode Por cima do muro É por cima do muro Ela até falou Como é que é seu muro lá É adubo puro É adubo puro Eu também Pera Pera Essa ideia é brava A dangola é mais bravinha Essa dangola é brava Vê se a asa dela Acho que tá amarrada Vê se tá Aí ó Tá amarrada Saiu ou não? Calma Nossa Segura a cabeça dela Nossa senhora Galinha voa lá no coqueiro Amor Se a galinha vai embora Corta Corta a asa dela Vem pra cá Ela tá aqui ó Vem pra cá amor Não é esse coqueiro Esse do meio Aí ela aí ó Tira o capote daí amor É capote que o pessoal chama Tão me xingando Não é galinha da angola É capote aqui no Ceará Tira o capote Que emoção A minha galinha botou ovo Só que botou no lugar Lá no meio do buganville Jesus Cristo O que eu faço com essas galinhas? Vai amor Pode ir lá pegar Pega a motocerro Pra cortar Pra nós pegarmos Nosso primeiro ovo Da coleta E aí galera Sejam bem vindos A nosso canal Começando a viver Em grande estilo Pegando nosso primeiro ovo Olha onde a galinha Pôs o ovo Gente Vê se ela não quis Dificultar a nossa vida Aqui é uma primavera Vou até filmar Mais longe Pra vocês verem A galinha me enfiou No meio dessa primavera Escolheu pra botar O ovo lá dentro E a gente Sem muita experiência Deixamos elas soltas E elas Escolheram lá Agora a gente teve que dar uma cortada E estamos tentando puxar o primeiro ovo Com toda a felicidade Do nosso primeiro ovinho Da galinha Todo o trabalho Pra o ovinho Olha isso Ovo de codônia Parabéns Você ganhou o prêmio Vamos comer o ovo Vamos comer aqui Alegria de quem tem O próprio ovo Tô filho Tô bebê É seu Esse troféu É seu Ele quer quebrar Gente Vamos lá Conhecer com a gente Hoje um pouquinho Do nosso galinheiro É um espaço Que a gente tinha aqui Que não estava utilizando Só pra guardar ferramentas E a gente decidiu Arrumar algumas galinhas Então a gente está Com quatro galinhas E a gente está com um galo E aí agora a gente está Dando uma arrumada Porque aqui tem toda essa parte Em cima né Que é a parte aberta Pra gente estar fechando Que a gente tentou Colocar uma galinha Mas a safada fugiu Fugiu por cima Fugiu por cima Então a gente vai cortar Essa telinha aqui Pra estar conseguindo ajustar né Nesse espaço E elas ficarem ali Nesse lugar Pra estar Se alimentando Dormindo né Aí colocamos também aqui Um pouquinho de Palha da Da madeira É O mais importante A gente não conseguiu Aí a gente comprou também Esse É Não sei como é que chama Exatamente Mas que de colocar comida Fizemos aqui Umas madeiras aqui Um puleirozinho Pra elas ficarem aqui né Altas na hora de dormir Galinha preta Dormindo E aí agora A gente tá Reformando Então bora lá Com a gente Uuuu Essas galinhas Vocês não tem noção A gente ralou Já com essas galinhas Daqui É Elas já estão com a gente Mais ou menos Há quatro dias A gente decidiu Arrumar né As galinhas Por conta de que Apareceu o escorpião Aqui na nossa casa Então a gente foi desesperado Que a gente tem um bebê Que é o Albert E aí a gente decidiu Vamos arrumar galinha A gente não sabia Como cuidar Não sabemos Na verdade né Muitas coisas Que a gente tá começando Agora No ramo E a gente decidiu Pegar algumas galinhas Pra poder Criar né E aí a gente Então tá nesse aprendizado Vamos com a gente Aprender junto Quem já sabe Já cuida de galinha Pode dar dica Que a gente aceita E É muito legal Vem pra cá filha A gente Está aceitando dicas E aí a gente decidiu Então assim Elas Aqui é bem grande E elas acabam andando Por todo o quintal Comendo os bichos Tudo E a gente tá Bem feliz Porque tá gente Nessa loucura Tentando pegar as galinhas Já faz três dias As galinhas fugindo Pra todo esse quintal Elas Me inventaram De se enfiar No buganville Que é uma flor Que a gente tem aqui Aquela primavera Pra quem não conhece os homens E aí elas estão lá Já Fizeram Casa lá Não quer sair de jeito nenhum Botaram o ovo A gente já Conseguiu Três ovos Eu vou postar aqui Pra vocês Um pouquinho Da nossa loucura Desde o dia Que a gente pegou As galinhas Pra vocês darem Um pouco de risada Porque tá uma comédia Essas galinhas Aqui Gente Uma aventura Na obra Na nossa vida Sobre essa Que era tão bom Ter galinha A gente já tinha Pegado galinha Eu vou postar Pra vocês Olha lá O Mo Aqui arrumando Né Mo Dando um prato No galineiro Tá cheio de galinha Nossa ideia É ter 50 galinhas Correndo por aí Cuidar só de galinha É bom né gente Nossa Como é bom E o melhor de tudo É você também poder Gerar seu próprio alimento Né A gente começou a estudar Pelo pouco que a gente estudou Que a gente assim Muito intenso E tudo que a gente faz Né amor Então a gente quer Mexer com galinha A gente mexe com as plantas Quer plantar Quer fazer várias coisas Já vai comprando Plantas né Pra poder A gente não ser galinha Que não comer o milho A gente quer Mexer com galinha A gente Então a gente É muito intenso Tudo que a gente faz Aí decidimos Né Essa nova Aventura das galinhas E tá aqui Gente Uma comédia Aí a gente Já tá estudando um pouco Né Vendo os vídeos aí O bom que o YouTube É maravilhoso Né Tem muitos vídeos Que ajuda E a gente Tá vendo os vídeos Pra aprender Um pouco mais Cuidar A gente viu Que a galinha Ela É a média De ovos Que ela bota Mais ou menos Até uns nove meses A gente pegou Galinha caipira Então vi que tem Várias raças de galinha É muito legal O universo E agora a gente Tá arrumando aqui A nossa meta É ter logo logo Uma cinquenta galinha Né amor Com certeza Que é a fuga das galinhas A fuga das galinhas Tá A fuga das galinhas Vem o galinha Que hora é esse galinha Cara ele É teimoso Dá grita É Desse jeito Amor Teimosinho demais Né É teimosinho Vou trocar você Lá dentro O galinha Quer ficar lá Mocinho É o mocinho Você achou Esse negócio aí Achamos um ótimo tripé Já vai pra fazer Quase Um ano já Né amor Que a gente tá aqui Um ano Paracuru Quase um Quase um ano Já hein gente A gente tá esperando Vocês aí Que são de fora Também E a transformação Continua só no início Exatamente A transformação A mudança É incrível O tanto Que a gente aprendeu Nesse tempo Que a gente tá aqui Né O quanto das coisas A gente permitiu fazer Exatamente O mais legal de tudo É aquele Coisa Você aprender A se virar Sabe né Exatamente Se cuidar É uma coisa É uma coisa que eu vejo Hoje muito importante Pra todo mundo Sabe Aprender a se cuidar Fazer coisas assim Até braçais mesmo Coisas assim Que a gente não dá valor E nossa senhora Tô gostando tanto Tão bom fazer essas coisas Que é pra gente mesmo Exatamente É tão gratificante Né Você colocar ali O esforço O trabalho E ver que você É capaz de fazer Que não precisa ser Só um profissional Da área né Que a gente pode sim Aprender Fazer certas coisas Né E se permitir né Novos conhecimentos É igual uma vez Eu ouvi Ouvi falar Você não é uma árvore Então não fique No mesmo lugar Então isso a gente Leva como Pra tudo na vida né Sempre a gente Tá buscando Novos conhecimentos Novos hobbies E é muito gostoso Isso Essa aventura assim Essa sede De você querer aprender De você querer né É Se entreter Com coisas Que Que são mais úteis né Igual Esse tipo de coisa É muito bom A gente perde tanto tempo No celular Eu mesma falo por mim E a gente fazendo Uma coisa manual Muito mais gostosa Nossa O valor que isso tem É No final É muito mais prazeroso né Que as vezes a gente perde Tanto tempo fazendo coisa Que não tem né Utilidade né E isso tem A verdade é que A nossa sociedade Hoje É a busca A gente só Entre o seu tempo Do seu livro Você usa praticamente Só pra entretenimento É verdade Só entretenimento Mas aí você acaba Não fazendo nada De Você tem que ter Entretenimento né Mas é tão bom Você fazer outras coisas né Você vê que existe Outras formas De Você ocupar Seu tempo Com coisas úteis né Você pode mexer né No celular Todo mundo mexe no celular Mas essa Tem que ter aquele Meio tempo As vezes você fica Duas, três horas No celular É bom isso né Exatamente É bom né Depois você tem vontade Às vezes você pode até frustrar Porque às vezes você pensa Nossa eu tenho tempo De fazer outra coisa E não fiz porque Eu perco muito tempo No celular E acabo não conseguindo Largar isso né É verdade Vou colocar ela até O pior que você Deixa ela até aqui Tá bom Deixa assim Ou corta ela Não tem ela dentro do pai não Com o martelo Vai Temos um mini explorador Aqui ó Ele quer fazer tudo Que o pai faz É Mocinho Fica bravo ainda Se tira Finalizando aqui Nosso galinheiro Galinheiro Tô falando tudo errado já Tava faltando a grade Então a gente colocou a grade Nos dois lados né Essa redinha aqui Aí a entradinha aqui ó Aí a gente abriu Essa portinha Ainda tem uma janela aqui Que tá no espaço Aí colocamos ali duas Dois caixotes O milho E a gente vai Colocou também Esse lado também Vamos Tô pensando em também Colocar ali Porque As galinhas Sabe como é que é né Aí a gente vai deixar Tudo certinho aqui Pra ficar Bem confortável Pra elas dormirem E comprar mais galinhas Ou tentar capturar aquelas O que vocês botam Meu povo A gente precisa primeiro Conseguir pegar as galinhas Que a gente tem no quintal Nem isso a gente conseguiu ainda Agora a gente vai descobrir Quem bota ovo Quem não bota né amor Quem não botar Já sabe o que vai acontecer Já vai pra panela Vai pra panela Olha lá Levantando os puleirinhos Provisando Provisando Estamos começando A prender galera E assim vai Tudo tem um começo Bom Elas estão aqui ó É hoje Pessoal Conseguimos encurralar As galinhas aqui ó Ai tá morrendo Pegamos um Pegamos um galo E uma outra Que já tá no galinheiro Uhul Aí Albert Uhul Vai conrolando ela Vai fechando É melhor entrar né É deixa eu entrar então Mas aí ela vai pra cá Amor Fica aí Tá aqui Cadê eu dando bola Tá aqui ó Trouxe três Aí deixa eu tentar entrar É tá fácil Tem que entrar com o pau Pra vocês tocando Elas pra lá Tem que pegar elas ali Na ponta Aí se ela explodir Eu venho pra cá Pega o pau Vai tocando Pega o pau Vai tocando Vem homem Espera você pode pegar As galinhas ali ó Bem pertinho Deixa eu ver Segura aqui ó Ó agora eu vou entrar Elas vão vir com tudo Vê se não tem Uma tresta aqui Não aqui não tem Aqui ó Não 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 vai Pode ir Mas to bem aqui na porta Calma 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 Vai Vai tocando Peguei Peguei Ai Voou Filha da mãe Voou Filha da mãe Fugiu as duas Não Só amarrou Nossa senhora Vai destroncar Apreta Apreta Eu não posso agora Por quê? Ela voltou a destroncar O pescoço dela Não deixa Deixa a preta Amor Deixa A gente vai catar Ela Ah tá Ó pega aqui ó Pegou a dangora? Peguei Ah tá Vai Pega o passo que Vai amor Sai aí Eu me machuco Toda aqui Eu me machuco Toda aqui Eu me machuco Toda aqui Se eu me machuco A preta sai Pera aí A preta é mais Pega ela Que eu vou dar um jeito Segura bem Que ela tá voando Pega no Segura bem Segura bem Segura o pescoço bem Eu segurei Tinha que ter deixado A outra Deixar e fugir Ela não ia fugir Vou enfiar na Fugiu Merda Vou cercar aqui Agora A preta enroscou No fio Mas tava Mais uma cerca Pra pegar as duas galinhas Que fugiram Fugiram aqui Pro buganvilha A gente já tá Cercando elas Pra conseguir pegar Vai Só indo? Não Ela tá aqui em cima Tá aqui ó Pega Para do gol Vou chutar O fogão Segura aí Sua parte Ela ficou direita Bora galera Vamos ver as galinhas Bora sim Conseguimos Três galinhas Pra colocar aqui Mas foi difícil Cuidado aí Que elas Dão um quilote Elas fogem Olha lá gente Olha como é que elas Ficaram aqui no Galinheiro Bora sim Já tem água Já tem milho Cantinho pra mimir Coleiro Não precisa de mais nada Só botar ovo Pronto E aí amor Qual que foi a nota Pra essa Capsura Nossa senhora Cansou? Dez Três Gente ainda faltou duas A gente desistiu Vai pegar amanhã A gente tá na luta Com essas galinhas Já duas semanas Tem vários arranhões Espinhos Vários Vários picadas No pé aqui ó Picada Picada no pé Nas costas Nem chorando Finalizando esse vídeo Com esse céu escurecendo Maravilhoso E os pássaros Obrigado por você Ter assistido até aqui Esse vídeo foi feito Com muito carinho Espero que vocês Tenham gostado E dado muitas risadas Se inscreve no canal Curte nosso vídeo Compartilha E deixe sugestões Para os próximos vídeos Vale